Uma terra assim se faz com sua dedicação Sol a sol, muito trabalho e amor no coração A diferença é quem faz, sou eu e você O MS dos sonhos é crescer e vencer Não tem tempo ruim, o povo quer mais Que o PTB é assim, é a gente que faz Uma terra assim se faz com sua dedicação Sol a sol, muito trabalho e amor no coração A diferença é quem faz, sou eu e você O MS dos sonhos é crescer e vencer Não tem tempo ruim, o povo quer mais Que o PTB é assim, é a gente que faz VOMIX